Tem diferença entre empreendedor e intraempreendedor? Cara, a diferença básica, tá, é que não existe a adrenalina, que eu não sei se é boa ou ruim, de não saber o que vem no mês que vem. Tem gente que gosta disso, né, eu já vivi isso, é foda, cara. Às vezes o mês é maravilhoso, que garante o ano, né, e às vezes o mês é uma bosta. Eu sempre usava como exemplo o quiosque de praia, tá ligado? O verão é o momento pra esse cara fazer o dinheiro do ano. O inverno, só Deus sabe o que vai acontecer. Ou ele se reinventa, ou ele inova, ou ele não vai vender um coco gelado naquele quiosque. Cara, pensa se você é empreendedor dono daquele quiosque. Quando chegar a primavera, já dá um balanço, né, vem o inverno, né, se bem que eu inverti a ordem, né, mas vem o outono, já dá um desespero. Chega o inverno, né, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou vender sopa, sei lá. Cara, essa sensação, essa adrenalina, não existe quando você tá numa empresa. Eu não posso ser hipócrita, né, dia 15, dia 30 cai o seu salário. Só que ele cai redondinho, do jeito que você combinou, pelas horas que você entrega a sua paixão. Essa é a diferença, esta adrenalina. Todo o resto, Gilson, todo o resto, se você realmente se sente dono, se você tá sentado numa cadeira que te dão liberdade pra você construir o que você quer, não muda nada, não muda nada. Claro, tive o privilégio de ter grandes líderes. Acho que esse é o crucial, né, por que que eu chamo de privilégio? As pessoas nem todas têm o privilégio de cair com um bom líder, que enxerga que aquele cara tem sentimento de dono, não porque ele quer a próxima cadeira, mas que ele quer construir algo diferente. É nisso que eu acredito, né? E a vida toda, eu trabalhei assim. Cara, o dia que eu recebi a promoção pra DTO, o RH me perguntou o seguinte, como é que você quer que a gente coloque o seu cargo? Eu falei, bota aí agitador. O RH falou, como assim, você tá louco? Nem existe. Eu falei, bota aí agitador, velho. Bota agitador, eu tô cagando pro título que vocês vão me dar. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto, né? É disso que eu tô falando. Então, a diferença, meu amigo, é só a adrenalina, né? E você flerta o tempo todo, quando você é empreendedor, com uma boa quantia de dinheiro. Mas aí, eu vou te falar uma outra parada, Gilson, que a gente conversou até na pré-entrevista. Lembra lá no começo daquele Gustavo, que queria só gerar impacto? Né? Pras tias que traziam suas compras no sacolão, né? Pro tio lá do caldo de cana, que deixava eu cuidar lá da parada dele. Aquele Gustavo é o mesmo Gustavo de hoje. É o Gustavo que queria gerar impacto, né? Agora, pensa o seguinte. A Sul América tem 3 milhões de vidas em saúde. A gente tem quase 6 milhões de clientes. Não me falem aí os números que eu tenho na cabeça. Se aquele Gustavo pequenininho que gerava impacto pra 70 pessoas num domingo no sacolão, tem a possibilidade hoje de gerar impacto pra mais de 5 milhões de pessoas, você concorda comigo que dá pra ir do mesmo jeito? Não é grana que eu tô falando. Sacou? Lógico, né? Ter as ações ajuda, porque se valorizar você também ganha grana, né? Mas é disso que eu tô falando. A diferença, cara, é basicamente essa. Mas eu sou o mesmo Gustavo que termina o meu expediente com a Sul América, começa o meu expediente do meu CNPJ, que é o meu CPF com 3 lichos na frente. Sacou? Isso completa a minha vida. Acho que se eu não tivesse a Sul América, os meus podcasts, as minhas coisinhas que eu faço grana, eu nunca ia estar completo. Por isso que eu falei pra você que eu levei 32 anos pra encontrar o meu Ikigai, né? Quem não conhece o Ikigai? Pesquisa no Google que o Ikigai é quando você completa a sua roda, né? Do que você é bom, do que você ama, do que você pode ganhar dinheiro, que faz um bem pro mundo. E assim, com 32 anos eu me achei, cara. Muito bom. Vocês viram aí, galera? Muitas histórias bacanas e isso dá aquela vontade, aquele gostinho de também querer ser um pouco empreendedor, seja dentro de uma empresa ou seja fora, né? Então obrigado aí por compartilhar essas coisas, muito bom. Música 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 Música